Música Alô amigos, boa tarde, estamos começando a partir de agora o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar Estamos aqui em meio a natureza, estamos no sítio Caixara, olha só a beleza aqui Pra gente contar a história de um bode campeão Vem pra cá, vem pra cá, vamos entrar aqui, pedir licença pra entrar aqui E a gente vai aí conhecer a história do bode campeão Vamos fechar aqui essa porteira, pra gente saber a história do Ivaristo O Ivaristo é um bode campeão É um bode campeão e tá aqui, tá escondido por aqui, nesse curral Mostra só aqui o curral E a gente vai contar a história desse bode campeão Inclusive, ele ultrapassou, foi campeão do campeão nacional Foi campeão do campeão nacional E você vai conhecer essa história a partir de agora aqui no programa Conexão RN Aqui no sítio Caixara, localizado aqui no município de Caicó No Rio Grande do Norte Olha só, tempo nublado, tá querendo chover Mostra aí as nuvens aí, esse tempo assim bacana Querendo com a imagem, tá querendo chover E a gente vai registrar tudo a partir de agora Aqui no programa Conexão RN Estamos aqui no sítio Caixara Localizado no município de Caicó, Rio Grande do Norte E vamos conhecer a história de Ivaristo Quem será esse Ivaristo? É um homem, é uma pessoa que fez um grande trabalho aqui em Caicó É uma pessoa que se destaca pela sua profissão Quem será esse Ivaristo? Olha o Ivaristo aqui, olha a cara do Ivaristo Esse aqui é o Ivaristo, bode campeão E olha só, só essa coisinha aqui de troféus aqui que ele ganhou Ele e os demais bodes pertencentes aqui à fazenda, ao sítio Caixara Olha só que beleza, inclusive o Ivaristo foi superior ao campeão nacional Superior por três vezes o campeão nacional Wilton Costa Diniz, ele é policial militar também no Rio Grande do Norte Mas já saiu da polícia e hoje ele se dedica ao trabalho rural Porque ele é um apaixonado ao lado da esposa por esse trabalho do campo E tem participado realmente das competições Vamos pra cá, vem pra cá, vamos conversar aqui com o Wilton Wilton, dizer que parabéns aí pelo trabalho O Ivaristo é esse bode campeão Como é que foi iniciar esse trabalho? Como é que surgiu esse trabalho aí? É, eu sou novato um pouco na criação de bode Há dois anos que eu comecei com essa criação de bode anglo-biano E uma bela raça de anglo-biano É dupla apetidão É um bode que se destaca aqui no sertão E nas exposições eu estou sempre acompanhando E eu já vou com três exposições em seguida Ele sendo campeão, né? O que é que... Quais são os critérios para ser um campeão? O que é que se exige em um animal desse porte aí? O que se exige em um bode para ser campeão É qualidade Beleza influi muito Beleza influi muito O bode tem de ter uma postura bem masculina E as características é simplesmente mais ou menos assim, né? A produção dele muito boa Principalmente as fêmeas desse bode são muito boas Eu já tenho fêmea dela campeão já Bem duas a três fêmeas já campeão Já se procura a reprodução desse animal? Você é procurado para se conseguir filhotes da linha do Evaristo? É, tanto como eu tenho procura da venda dele Como dos filhotes, né? Após eu me deslocar para a minha residência das exposições Começa a procura de filhotes, né? E assim eu vou vendendo Aos poucos eu vou vendendo, né? Apesar da nossa região ser muito fraca em comércio do bode Que eu acredito eu que é falta de incentivo Que na nossa região do Ceridó O incentivo para os criadores é muito pouco É muito pouco Nós criadores é quem fazemos as nossas exposições aqui na região Porque nós não temos incentivo de outras pessoas mais Que tem poder para fazer uma bela exposições Mas nos ajuda, muito pouco ajuda que temos Nós é quem fazemos mesmo com a cara e a coragem Você acha então que a nossa região do Ceridó Olha o Evaristo aqui Que a nossa região aqui seria mais propícia A criação aí do bode Seria mais econômico do que a criação de gado? Hoje a criação do gado Está dando muitos prejuízos aos agricultores Muito dependioso O leite muito barato, né? E o bode Hoje você mata um bode e recebe o dinheiro na hora Você vende uma reis É 15, 20 dias para receber o dinheiro Então os criadores, uma grande parte Se tivesse um incentivo melhor Estava muita gente Muitos criadores mudando Para a criação de ovelha e bode Muito bem Está aí o Evaristo Campeão Qual foi a última participação dele? Onde foi? Como foi isso aí? É, foi o mês passado em São Paulo Potengir Para você ver uma mudança de exposição De um lugar para outro Exposição de São Paulo Potengir O ano passado foi feita Deu 400 animais Esse ano foi outra equipa Junto com o prefeito que fez em São Paulo Potengir Deu 2.500 animais E eu espero que também na exposição de Caicó Com essas mudanças Deu uma melhorada também Porque é horrível mesmo As exposição de Caicó O fracasso é muito, muito mesmo E espero que haja uma melhor organização Que a coisa possa funcionar bem É isso? Isso A venda para isso, você comercializa? Quem procura? Quem quiser comprar, por exemplo O filhote do Evaristo É possível essa venda? Você comercializa o Hilton? Tanto como temos as fêmeas, filha dele Como temos os machos, também filha deles E eu estou pretendendo vender um bocado Porque com essas estiais que está havendo A tendência é piorar por aqui Olha só, para você que é fã de Capri no Cultura Aqui em Natal Que nos assiste Mostrarou pela TCM TV Acaba de Corais Novos Que é um filhote desse rapazinho aqui Olha só Dá uma passada Passa para cá Mostra o corpo dele aí Mostra a beleza desse animal Olha só Agora estou imaginando aqueles vilões Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Olha só A beleza desse animal Que é o Evaristo Té do Paraguaçu Té do Paraguaçu Telefone para contato Para quem está nos assistindo aí O Hilton Para a gente 99, como é que é? 9662 9315 9962 9315 Quem sabe? 9662 9315 O código é 84 9662 9315 Para quem sabe você tem um filhote Desse porte aqui do Evaristo Campeão Que despontou O campeão nacional Do Brasil E aqui de Caicó No Rio Grande do Norte Onde está esse campeão No sítio Caissara Localizado a pouco mais de 200 quilômetros Da capital do estado Parabéns, Hilton Mostra os troféus Os troféus mais uma vez Meu caro câmera Olha só, quantidade Isso aí é a marca De quem é campeão A marca de quem tem porte E aí O Evaristo Mas para fechar Por que está chamando ele de Evaristo, hein, Hilton? Cada animal Quando nasce aqui A gente tem que batizar ele com o nome Seja Evaristo Seja Robin Qualquer nome que a gente goste Que combine com o animal Beleza Obrigado, Hilton Para sucesso para você Parabéns Hilton, amigo da gente Amigo nosso Da TV União E olha só o Evaristo Evaristo é o nome de um repórter Inclusive da Globo, né O Evaristo Evaristo, você quer falar alguma coisa ou não? Não quer falar nada? Você é um campeão? Quem cala consente Né? Ele é um campeão Ele quer comer o meu papel Né? Olha só, rapaz Quem cala consente, Evaristo Com imagens de Cainan Cardoso De Caicó Sítio Caissara Mostrando esse campeão Da raça Anglobiano Anglobiano Da raça Anglobiano E você confere aí Para fechar Mais algumas imagens Do Evaristo Aqui do nosso programa Conexão Hilton Daqui a pouco No próximo bloco Vamos falar sobre O tiro esportivo A outra matéria Uma entrevista com o sargento Da polícia militar Do Rio Grande do Norte Marcelo Coelho Que fala sobre esse assunto Daqui a pouco Aqui no programa Conexão Hilton Intervalo Voltamos já Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Rádio Com Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há 7 anos No mercado Ok, no segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing Assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Olá gente Estou aqui na Casa Bela Em Maremança Mais uma vez Para mostrar as grandes Novidades que chegaram Inclusive na Semana das Mães Você vai economizar Vindo aqui na Casa Bela Em Maremança Começando com esse Refrigerador lindo Da marca Electrolux Lançamento da Electrolux Refrigerador em inox Painel todo digital Você controla Seu refrigerador todinho Todo pelo lado externo Vamos abrir aqui Para conhecer o refrigerador Gelo pronto na hora Já vem na gavetinha Aqui O Turbo Freezer Caso você queira Colocar aquela cervejinha De última hora Para gelar em meia hora Que já fica pronto Na parte interna Vem aqui as prateleiras De vidro temperado Sustenta mais peso E o melhor Caso você queira Comprar o queijo E o presunto Para guardar no seu refrigerador Você vai puxar Essa tampinha Para cá Bem prático Fechou aqui A gavetinha Pronto Ficou aqui Seus alimentos frescos Por mais tempo E comodidade E vamos falar agora De prazo E plano A gente dividia Esse refrigerador Em até 12 vezes Como tem aqui Sem entrada E na semana Das mães A gente fechou Uma grande parceria Então como eu lhe falei Aqui a gente vai falar Em plano E facilidade Fazemos essa geladeira Aqui em até 24 vezes Sem entrada Para você presentear A sua mãe E a primeira Você escolhe Tem para 30 dias Para 45 dias E até para 60 dias Casa Bela e Maremança O presente da sua mãe Você encontra aqui E mais uma novidade Que acaba de chegar Em nossa loja Também na Casa Bela e Maremança É uma lavadora Brastemp Não é qualquer lavadora É uma Brastemp De 7 kg Até para abrir A tampa dela É moderna Veja só Só com um clique Você abre a porta dela Bem prática Sexto totalmente Aço inox Vamos fechar aqui Vamos falar mais Das configurações dela Tem aqui os programas De lavagem Você também tem A temperatura de água Você pode usar Água quente Na sua lavadora Isso mesmo Água quente Isso mostra tudo Nessa tela de LCD Diretamente na sua lavadora Você também pode programar O tempo de lavagem O número de enxagos Caso você queira enxaguar Uma vez Ou duas vezes Ou até três Você escolhe diretamente Na sua lavadora O tempo de centrifugação Também E também A velocidade da centrifugação E só apertando a tecla Inicia E o principal diferencial Dessa lavadora É essa tecla E secar Você apertando Nessa tecla Sua roupa vai ficar Assim Não precisa De colocar no varal Sua roupa vai sair Totalmente enxuta Igual essa Que eu estou usando aqui Diretamente Para o ferro de passar Casabella e Mara Mansa É de casa É da gente Acabei de apresentar Agora planos E ofertas E também o cliente Ganha aqui na nossa loja Promoção exclusiva Casabella e Mara Mansa Em caicó A cada 25 reais Em compras Você ganha um compor E participa da promoção Sua mãe pode ganhar Um caminhão de prêmios O sorteio será Dia 6 de junho E essa é uma promoção Exclusiva Da Casabella e Mara Mansa Onde você compra E também ganha Casabella e Mara Mansa É de casa É da gente E o nosso programa Volta agora A falar sobre o tiro esportivo Isso mesmo Vem crescendo cada vez mais Em todo o Brasil Ao nosso lado O sargento da Polícia Militar Marcelo Coelho Que é um profundo conhecedor Nessa questão Em que envolve O tiro esportivo Até porque Ele é da área De segurança pública Do estado do Rio Grande do Norte Marcelo Inicialmente Como é que surgiu Como tem crescido bastante Essa questão do tiro esportivo Aqui no Rio Grande do Norte Ser acompanhado Mesmo como praticante de tiro Como profissional Da área de segurança Boa tarde Cardoso Boa tarde Nossos telespectadores Sim Cardoso O tiro Ele tem se tornado Hoje uma modalidade esportiva Muito difundida Ele começou A ganhar força na Europa No início do século XIX E depois no século XX Ele já veio para os Estados Unidos Com muita força E chegou aqui no Brasil Também nesse período E passou a fazer parte Das modalidades competitivas A nível internacional Ou seja As Olimpíadas Então hoje O tiro Ele já é Uma das modalidades Das Olimpíadas Aqui no Brasil Ele começou No Rio E em São Paulo E veio para o Nordeste No início da década de 80 Que quando começou A ser praticado Em Recife Ceará E em Salvador Na Bahia Hoje O tiro esportivo Atualmente Ele está presente Em todas as cidades E capitais Aliás Do Brasil Em todas as capitais Existem as associações Os grêmios Ou os clubes De tiro E ganhou espaço Ganhou espaço Ganhou espaço Na sociedade Porque é um esporte nobre É um esporte Muito refinado É praticado hoje Por pessoas Da sociedade Nós temos hoje Médicos Engenheiros Advogados Militares Empresários Agricultores Pessoas De todas As Os segmentos Sociais Praticam o tiro Inclusive mulheres Nós temos atiradoras Que estão dando Um verdadeiro show E Se difundiu muito Nesses últimos anos Ao ponto De Existirem Cidades Pequenas Como Caicó Corras Novos Santa Cruz Clubes de tiro Que estão realmente Produzindo Uma safra de atiradores Muito boa Que estão inclusive Também Essa safra de atiradores Estão se destacando No cenário nacional Na competição Nós temos atiradores Do Rio Grande do Norte Ganhando prêmio Nas competições Do Brasil inteiro Eles viajam Participam Desses torneios E competições E o atirador Do Rio Grande do Norte Está bem colocado Nesse ranking Quem pode Participar Do tiro esportivo Olha Para praticar O tiro esportivo Você primeiro Precisa gostar Não se pratica Tiro Contra a vontade Porque não funciona Você tem que gostar Do tiro Em seguida Você tem que ter Mais de 21 anos Não ter problemas Criminais Porque você vai ter Que tirar as certidões Negativas Estadual e Federal E você vai Comprar uma arma Legalizada Numa loja E tirar E tirar a sua Autorização De atirador Pela Polícia Federal Então é feito Toda uma sabatina Para saber Se você está Em condições Jurídicas Legais A arma Tem que ser Comprada Legal Não pode ser Uma arma Clandestina Numa loja Tem que ter Autofiscal E aí você Faz um teste É um psicoteste Com psicólogo Muito bem feito O psicoteste E um teste De tiro Para saber Se você tem Capacidade De usar Uma arma Você sendo Aprovado Nesses testes Aí a Polícia Federal Vai lhe Fornecer Essa autorização De atirador De praticante De tiro De atirador Na modalidade De atirador E aí sim Você vai ter Que se associar A um clube Na sua cidade Ou numa cidade Próxima Para você começar Então a desenvolver A arte do tiro Muito bem Vamos conferir agora No próximo bloco Já aí Um tiro prático Já o Sargento Machano Mostrando Realmente aí A forma correta De atirar E o manuseio Das armas Rapidinho Após o intervalo Comercial Corta Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre Produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Rádio Com Rádio Com Alguém na escuta Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores De giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra Especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com Em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem Boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está Há 7 anos no mercado Ok No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Nisso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Olá gente Estou aqui na Casa Bela e Maremança Mais uma vez Para mostrar as grandes Novidades que chegaram Inclusive na Semana das Mães Você vai economizar Vindo aqui na Casa Bela e Maremança Começando com esse Refrigerador lindo Da marca Electrolux Lançamento da Electrolux Refrigerador em inox Painel todo digital Você controla Seu refrigerador todinho Todo pelo lado externo Vamos abrir aqui Para conhecer o refrigerador Gelo pronto na hora Já vem na gavetinha aqui O Turbo Freezer Caso você queira Colocar aquela cervejinha De última hora Para gelar em meia hora Que já fica pronto Na parte interna Vem aqui as prateleiras De vidro temperado Sustenta mais peso E o melhor Caso você queira comprar O queijo e o presunto Para guardar no seu refrigerador Você vai puxar Essa tampinha para cá Bem prático Fechou aqui a gavetinha Pronto Ficou aqui seus alimentos frescos Por mais tempo E comodidade E vamos falar agora De prazo E plano A gente dividia Esse refrigerador Em até 12 vezes Como tem aqui Sem entrada E na semana Das mães A gente fechou Uma grande parceria Então como eu lhe falei Aqui a gente vai falar Em plano E facilidade Fazemos essa geladeira Aqui em até 24 vezes Sem entrada Para você presentear A sua mãe E a primeira Você escolhe Tem para 30 dias Para 45 dias E até para 60 dias Casa Bela e Maremança O presente da sua mãe Você encontra aqui E mais uma novidade Que acaba de chegar Em nossa loja Também na Casa Bela e Maremança É uma lavadora Brastemp Não é qualquer lavadora É uma Brastemp De 7 kg Até para abrir A tampa dela É moderna Veja só Só com um clique Você abre a porta dela Bem prática Sexto totalmente Aço inox Vamos fechar aqui Vamos falar mais Das configurações dela Tem aqui os programas De lavagem Você também tem A temperatura de água Você pode usar água quente Na sua lavadora Isso mesmo Água quente Isso mostra tudo Nessa tela de LCD Diretamente na sua lavadora Você também pode programar O tempo de lavagem O número de enxagos Caso você queira enxaguar Uma vez Ou duas vezes Ou até três Você escolhe diretamente Na sua lavadora O tempo de centrifugação Também E também A velocidade da centrifugação E só apertando a tecla Inicia E o principal diferencial Dessa lavadora É essa tecla aqui Secar Você apertando Nessa tecla aqui Sua roupa Vai ficar Assim Não precisa de colocar No varal Sua roupa vai sair Totalmente enxuta Igual essa que eu estou usando Aqui Diretamente Para o ferro de passar Casabella e Mara Mansa É de casa É da gente Acabei de apresentar agora Planos E ofertas E também o cliente Ganha aqui na nossa loja Promoção exclusiva Casabella e Mara Mansa Em Caicó A cada 25 reais Em compras Você ganha um compor E participa da promoção Sua mãe pode ganhar Um caminhão de prêmios O sorteio será dia 6 de junho E essa é uma promoção Exclusiva Da Casabella e Mara Mansa Onde você compra E também ganha Casabella e Mara Mansa É de casa É da gente Voltamos com o nosso programa Conexão RN Boa tarde para você Que nos assiste Em todo o estado Do Rio Grande do Norte O nosso programa Para você que ligou a TV Agora Estamos falando sobre O tiro esportivo E ao nosso lado Sargento da Polícia Militar Marcelo Coelho Que inclusive Foi comandante Em várias cidades Do estado do Rio Grande do Norte E tem larga experiência Sobre essa discussão Que envolve o tiro esportivo Inicialmente Marcelo A gente está observando Que você já colocou Outros aparatos técnicos Fone de ouvido Óculos especial Qual o objetivo Disso tudo aí? Bom Cardoso O objetivo disso aqui São os equipamentos Que um atirador deve ter Os equipamentos básicos Que um atirador deve ter Que são equipamentos De segurança Esse óculos Ele é um óculos De proteção A finalidade desse óculos É evitar Que resíduos De pólvora E estilhaço De espoleta Atingem os seus olhos Então ele protege A vista do atirador Também tem uma outra função Esse óculos Ele aumenta A claridade Ele melhora A claridade Para que o atirador Tenha uma visão Mais nítida Do cenário Onde ele vai praticar O tiro Além disso Temos aqui O abafador de ouvido Ou protetor auricular Ele serve Para proteger Os seus tímpanos A sua audição Ela não ser prejudicada Com o estampido Que o projetil Faz ao ser detonado Realmente é um estampido Muito alto E algumas pessoas Têm os tímpanos sensíveis E pode trazer complicações auditivas Então o básico É o óculos E o protetor auricular Em seguida O atirador vai escolher Com que arma vai atirar Ele pode atirar Com o revólver Mostra para cá O revólver Mais perto É o revólver Esse é um revólver Calibre 38 Cano curto E o atirador Pode escolher Uma pistola A pistola É outra arma Muito usada Na prática do tiro Revólver e pistola O revólver tem ele curto Como esse aqui E tem o revólver Cano longo O cano é mais longo Que é um revólver Mais voltado Para a competição O tiro de precisão Quanto mais longo o cano Maior a precisão Dos tiros Aquele cidadão de bem Que de forma legal Como você disse Se quer uma arma Para a sua segurança Em casa Você aconselharia Um revólver Para ser mais simples O manuseio Sem dúvida O revólver Seria a arma ideal Para o cidadão Ter em casa Para fazer a segurança Sua e da sua família A pistola Já é uma arma Com o maior poder De fogo Uma arma Mais pesada E vai exigir Do cidadão Mais capacidade Mais treino O revólver Nem tanto Agora lembrando Tanto o revólver Como a pistola Eu tenho que tirar O meu porte de arma A arma tem que ser Registrada na Polícia Federal E tirar o meu porte de arma Para que eu possa Conduzir uma arma de fogo Aí não é como atirador Aí é um cidadão Todo cidadão Hoje pode ter Sua arma de fogo Desde que registrada E com o porte E aí tem todo um processo Onde nas lojas Que você vai comprar a arma É explicado Esse processo Para legalizar A sua arma Muito bem Sargento Marcelo Coelho Falou sobre O tiro esportivo E na prática Agora vamos conferir Alguns disparos Para a gente conferir De que forma Se pratica o tiro esportivo Vamos lá então Sem dúvida É só importante lembrar Que a diferença Dessas duas armas Revólver e pistola Está na capacidade De tiro E no funcionamento O princípio de funcionamento O revólver É uma arma De repetição manual Ou seja Todo o movimento Que a arma Vai fazer Para efetuar o disparo É manual A pistola Já é uma arma Semi-automática Ela já vai dispensar Tanto movimento A própria arma Vai produzir Os movimentos Necessários Para o tiro Ou seja Você vai ter um tiro De maior precisão E mais rápido O revólver São seis tiros A pistola São quinze tiros Então você tem Uma maior capacidade Também De poder de fogo A pistola Requer mais cuidados Requer mais segurança Por parte do atirador O revólver É mais simples Então eu vou demonstrar Aqui um tiro simples Essa pistola É uma pistola .40 Existem vários calibres O atirador Pode usar Todos os calibres Desde a 7.65 380 9mm .40 O atirador É facultado Usar armas Do calibre Restrito Somente o atirador E os militares O cidadão comum Tem que ser Armas Do calibre Que é Permitido Para o cidadão comum Que é a 380 Ou a 7.65 Ou a 6.35 Então vamos mostrar Aqui ao telespectador Um exemplo Simples De como fazer O tiro Prático Tiro de competição Então você tem que ter Um local Apropriado Onde você tenha Um alvo E Onde você Por trás Desse alvo Você tem uma Barreira natural Ou uma barreira artificial Para conter Os projetis Que vão atravessar O alvo Isso é fundamental Por trás do alvo Tem que ter uma Barreira para Conter Esses projetis Para evitar Que esses projetis Atingam Grandes distâncias E uma bala perdida Atinge uma pessoa Então nós temos ali Um exemplo O alvo E por trás do alvo Nós temos uma Barreira de terra Então assim evita Acidentes É importante Que próximo a esse local Você avise as pessoas Que na hora do tiro Não circulem Porque acidentes Acontecem E assim você faz Um tiro com tranquilidade E seguro Bom Ok vamos lá então Vamos conferir agora Nesse momento aqui O tiro esportivo Na prática agora Vamos conferir agora Todo o preparo Olha só É um tiro com arma De ponto 40 Pistola ponto 40 E a gente vai Passa a imagem para cá Canhão aí Mostrando aí E a gente vai exatamente Mostrar esse momento agora Uau Uau Canhão Volta para ele Marcelo Alvo Marcela Marcela Muito bem acompanhamos aí portanto O tiro na prática esportiva No final dessa matéria Final do programa Conexão EGN para hoje Um grande abraço Bom final de semana Bom sábado Fiquem todos com Deus E até o próximo programa Com mais um Conexão EGN Boa tarde a todos Tchau Boa tarde a todos 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 Boa tarde a todos